Pessoal, o canal Professor Otávio Salles Educação e Escola Cibur Pappert estão resolvendo a prova do IEF Sul de Minas 2016 ensino médio integrado, vou pôr integrado só, em 2017 vamos lá, é o valor dessa expressão numérica, eu dei umas aulas preparatórias e essa é uma questão que quem participou das aulas preparatórias vai ter maior facilidade aqui tem uma coisa que pode enganar os alunos, que é essa questão aqui quando você faz, você não pode cancelar o 2 com o radical porque eu tenho um número negativo, aquela propriedade vale só para números positivos então, menos 3 ao quadrado é 9 positivo 4 elevado a menos 2 é 1 sobre 4 elevado a 2, ou seja, 1 sobre 16 eu havia também explicado isso em uma aula se eu tenho 4 elevado a 2 é 16 então, 4 elevado a menos 2 é o inverso essa expressão numérica aqui, 0,444 é 4 nonos eu sempre posso fazer essa conversão então, se eu tiver 0,111, 1 nono se eu tiver 0,222, 2 nonos se eu tiver 0,333, 3 nonos, que é 1 terço e assim por diante, o 0,444 é 4 nonos só para eu deixar mais claro se eu tiver um número elevado a menos 1 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 1 sobre 2 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4 da mesma forma, se eu tiver 4 elevado a menos 1 o porquê, me cobrem, que eu ainda vou fazer um vídeo do porquê isso aqui tem um porquê bem razoável que dá 1,16 bom, 2 elevado a menos 3, menos 8 certo? todo o número elevado a 0 é 1 deixa eu só verificar essa questão questão que o aluno me mandou se é menos 2, é o elevado a 0 ali olha, eu estava esquecendo um detalhe aqui, elevado ao quadrado isso faz muita diferença na hora de dar o gabarito tá? então, eu precisava copiar o gabarito desculpa eu não ter feito isso antes demora o vídeo atrasa o nosso vídeo mas vamos pôr ali pra eu organizar bonitinho aqui 56, 25 2, 25 56, 85 e 4, 25 então, vamos lá resolvendo essa questão vamos pôr aqui na frente mesmo eu copiei só pra ficar mais fácil então, no lugar de raiz de 9 eu põe 3 aqui, eu posso usar a regra do cancelamento 4 e 16 eu vou dividir por 4 pra não trabalhar com o número grande e aí, 4 e 8 eu vou dividir por 2 ali 8 por 4 8 por 4 1 4 por 4 1 1 é igual a 3 terços né? então, 2 terços mais 3 terços 5 terços só lembrar a soma de fração que o povo fala achar o mínimo é isso aí então 3 mais 3 6 aqui eu vou multiplicar isso tudo 1 vezes 1 vezes 2 2 peraí, deixa eu apagar tudo menos com menos, mais 1 vezes 1 vezes 1 2 2 novos então, ali vai dar 6 mais 2 nonos e aquela expressão ali bom, achando o mínimo né? aqui vai dar 50 e 4 nonos mais 2 58 nonos embaixo eu vou ter 25 nonos nossa, mas a gente desconfia quando os números dão muito grande assim 58 não dá pra simplificar por 9 então, não vai dar nenhuma daquelas respostas ali ah, vai dar sim que veja eu tenho 58 nonos é uma questão difícil é uma questão difícil tradicional fora do que é hoje pedido nos vestibulares no Enem no currículo mostra uma certa desatualização de quem fez vestibular ó, quando eu tô dividindo eu pego o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo eu posso cancelar os 9 58 25 parece que não tem 58 25 tem 56 25 mas não é essa a resposta ah provavelmente os caras consideraram cancelamento daqui ó nossa, essa questão não tem resposta correta existe a chance de ser anulada tá mas você não pode fazer esse cancelamento olha observe observe o engano a verdade é que vocês podem entrar em entrar em recurso eles usaram isso daqui igual a menos 3 se eu usar isso aqui igual a menos 3 eu chego no 56 muito estranho vocês que tem fotomet podem tentar usar resolver isso aí no fotomet mas aparentemente essa resposta não existe copiei certinho vamos ver essa é a prova de um aluno que me mandou ele acertou ele acertou fez de um jeito um pouco complicado mas ele chegou na resposta correta mas eles usaram uma coisa que eles não podiam usar aqui é bug já bugou a coisa aqui pessoal isso não é verdadeiro tá raiz quadrada de menos 3 a quadrada não é menos 3 essa é uma afirmação falsa mas apenas considerando isso chegamos no resultado da letra a mas como o otávio desconfiado complicou complicou essa não poderia fazer isso aí quem elaborou a prova tem essa dificuldade é tal é normal as pessoas que elaboram prova não saber muito matemática é mas as vezes são simples professores que fazem a prova e revista do professor de matemática explica porque isso tá errado é mas até não tô vendo nenhum passo errado aqui nas minhas contas dá 58 ah não eles não erraram quem errou fui eu olha aqui 54 9 é 6 é 54 mais 2 é 56 ai que burro então o meu aluno errou meu aluno acertou ali perfeito tá tá certo sim essa é a resposta da questão falou curte aí